No dia a dia, presenciamos muitos passos consultos pelas ruas e palavras, sem dúvidas, algumas associações envolvidas, por exemplo, uma cura ordinária, e esses destinos vão ter um novo e proporcionado na área. Hoje, a gente vai mostrar um projeto único participado, aqui de palavras, que ajuda pessoas e empresas no processo de adoção de trânsito. E tanto na reportagem de fazer esse processo. Nós temos que ir no momento dos clientes, um do Cadeiro, um do Cadeiro Operativo. E existe um trabalho que é realizado na Estrela, novos clientes, o autoridade e o recurso de artes visuais, não o que é necessário, que é geral de trabalho. Nós temos que ter nenhum trabalho no Cadeiro, que existe um trabalho no Cadeiro Operativo. A banda de uma superadora, o Cadeiro Operativo, por exemplo, já é a gestão dos clientes, o Cadeiro Operativo, para poder aqui transformar as vestílias, mas a gente não tem que ter uma situação de trabalho no Cadeiro Operativo. Se a pessoa não tiver condições de fazer, o Cadeiro Operativo para cá. O projeto conta com a possibilidade das universidades anuais, com uma sensação de vida das cidades e de áreas de barco de municípios colorados. Com essa, é um pouco vantagem de nosso horário, e tiros e cruzamos os nossos dados do todo. A gente não tem que ter um trabalho no Cadeiro Operativo, mas até o ponto mais do que é caso de que a gente não tinha um trabalho no Cadeiro Operativo. Ela é feita na parte de nós, as fotos, vai ser um núcleo, e a gente consegue fazer um trabalho no Cadeiro Operativo. Já que eu não tenho crescimento de um lado, e ele foi retirado das coisas que foram um estudante, que não encontrou um machucado, essas pessoas que não têm uma decisão de visitar o que é o Cadeiro Operativo, não têm um plano de projeto propício, assim que no bom professor de futebol, que é formado o destino do plano do Cadeiro, em um ano de setenta milhares que foram estuprobados, que é o Cadeiro Operativo. O Cadeiro Operativo, o Cadeiro Operativo, que é o Cadeiro Operativo, que é um dos maiores de setor das comunidades, a respeito de uma das centenas de pessoas, e a sua obra de aborcer o seu nome, que é um dos maiores de sexos de Jesus. O Cadeiro Operativo, o Cadeiro Operativo, que é uma tradução do Conselho, uma linguagem clara, e uma linguagem clara e um pouco mais forte, e um pouco mais forte, e um dos maiores de estudantes O trabalho do trânsito continua a abastecção, tanto estas outras instituições armadas tratadas e colocadas no intermédio. Muito obrigado. E também, o que dá para ver com a gente, que é o que é pessoal, entende? E também, o que dá para usar e vai ser uma pessoa que dá para fazer a gente, e eu entendo que a gente faz uma medida de vocês que é o que é pessoal. E a palestra é de direitos sociais que vão nos falando do ensaio. Ata como um novo caminho. E a gente já está mostrado, as pessoas que, evidentemente, A gente tem um interesse na doce, onde esse processo passa a todos os vestidos do projeto do Arbicho Dolores, em um lugar que não fez um custo ao mundo para participar. Em cada afinal, com a internet, as características sociais são deslidas. Para nos interessar, basta ligar para o telefone indicado na comunicação, para encontrar a página na rede social, basta procurar pelo nome Próbicho Dolores, o direito que nós vimos na reportagem de nos reportado, que a doutora também conseguiu um large.